Música As irregularidades estão por todos os lados. Nas calçadas, carros, bancas, anúncios, expositores. Tem de tudo, menos pedestre que precisa se arriscar pelas ruas. Para coibir a prática, a Prefeitura está intensificando as fiscalizações. O bairro visitado pelos fiscais foi a Praça 14, no centro. Desde o início do ano, já foram 11 bairros, totalizando 193 notificações e 47 autuações. As multas variam de 108 a 541 reais, dependendo da irregularidade. Com a combinação de infrações, o valor pode chegar a 15 mil reais. Atualmente, eu estou com uma equipe de fiscais aqui na Tarumã. Notificando todas as irregularidades. Já alavramos 31 notificações referentes a placas irregulares, a obstruções do logradouro público e obras. Esta oficina, revendedora de autopeças, funciona em um prédio alugado há 8 anos. Para se adequar à legislação, vai ter que retirar o elevacar do passeio público. Então, eu vou falar com a proprietária aí para ver o que a gente faz. Se for pedir para tirar o macaco, a gente tira. Aqui no bairro Alvorada 1, um bom exemplo dos resultados obtidos com o choque de ordem. A rua, que antes era ocupada por expositores, está livre para os pedestres. E quem ganha são os moradores. É, de fato é bom, né? Porque, no caso meu, assim, com uma necessidade, assim, no momento que eu estou acidentado, é ótimo caminhar livremente, não tem obstáculo nenhum que atrapalhe a locomoção. É bom, ótimo. Tchau, tchau.